Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, O Segredo dos Anjos, por Rafael Brito. Os anjos existem e querem se relacionar com você. Eles foram enviados por Deus e fazem parte do mundo invisível. Este livro foi pensado para todos aqueles que desejam conhecer melhor sobre estes nossos irmãos. Você sabia que existem mais anjos bons e fiéis a Deus do que demônios? A tradição da igreja, os padres e o magistério nos dão esta certeza. Esta trilogia pretende esclarecer o quão belo é estar na companhia dos anjos de Deus e de pertencer ao reino dos céus. Este é o primeiro livro da nossa trilogia sobre os anjos que nos traz o segredo sobre a primeira hierarquia celeste, que são os Serafinos, querubins e tronos. Que Deus te conduza à verdadeira intimidade, à adoração a Deus. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!